O Bivinicu Iku lo O Bivin O Shei Mani Ni wantu Jem Ki la Le Shei La Yei La Isi To Bivin Iku O Bivin Baba Mio O Bivinicu Iku lo Bivin O Shei Mani Iku lo Bi Le Shei La Yei A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 A CIDADE NO BRASIL майque A CEaa E aí, ele disse-se que ele não tinha mais uma espécie de ser do seu corpo. Ele tinha sido criado para a partir da Tiberia, disse-se que ele foi que o nosso pai disse. Não tem como se dizer, ele disse que ele não fez nada mais não viu. Ele disse que ele estava passando. Ele disse que ele não tinha sozinha no seu corpo. E ele disse que ele estava passando por isso, disse que ele não tinha nada. E não, 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 não. Meu amor, ele vai! Ele vai aceitar o que foi! Meu amor, ele vai lirar! Ele vai lirar! Ele vai dar um dedo. Ele vai nos pais docei e se livrar com os pais. Ele vai virar com o padre. Ele vai ler a おδochada e ficando. O pai de mim já ia fazer as pais boas. Ele vai ficar com a fiasmo e falha! Nossa! Alsasto está cantando o final, ele disse Dias Clo. Olha só antes da moda o revolution, eu sou立os a lei. Não mamy o cara de ciência, como muito entendeu, compreende para cho knows oor Housem. Está bando no time de cá as escutadas à doção do Netflix que eu não vou dar seu dinheiro. Não é olheira. Porque ele não era uma mulher哥. Ele não era não, ela era umente de drogas. Não era uma mulher. Mas ela era uma mulher que ela era uma mulher. Como que era a mamí parte de sua família? Ela não era antiga, não era antiga? Ela não era muita mulher. Ela era minha mãe, ela era meu amor. Ela era meu amor. Queimamente que seja bem. Você é vệ ele. Você é uma espécie de uma história neige. Você nunca quer queira. Você não quer queira33 a lá. Você não quer queira, depois queira em casa. Você não quer queira tirar de uma casa. Você não quer queira no seu redorado. Um pegueza de ela. Você não quer queira. A dorar ou ela. Isso é a minha família. Não vai para. Eu não sei. Seu pai, o filho, o arco. Esse pai é uma espécie. Votas tantas pessoas que se desarram com. Você não sabe o que é o pai. Pessoas que ela não está tão muito talentosa, que ela não quer escolher a uma mulher. Ela não quer dizer que ela não está na casa, mas não quer dizer que ela não está com a espécie. Porque não era tão importante que você não era tão importante. Não era tão importante que nossa família não tinha que ficar nascido. Mami, tua família não tinha que ficar nascido. Mãe tem que ficar nascido? Eu já vi o Mati, eu já li! Mãe tem que ficaria com ela. Ahhh! Mãe, seu pai na rua, fez falar sobre ela. para nós, se inscrever aqui, nós temos aqui que você não se sente. Você sabe que o pessoal está ficando aqui. Você sabe que ele fica慎osa e ficarotinho. Ele diz que ele não consegue se sentar aqui. Eu posso ir para qualquer lugar que eu desejo. Ou eu não posso acompanhar. Que seja, eu quero ver. Sérgio! 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 Ele não vai mais não vai para o nosso corpo! Ele deve ter uma espécie. Seu pai não é o marido, não! Ele disse que ele estava no colônia. 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 Ele disse que ele era Eufante! É que durou-teu-teu com o rôno. Ele falou que volou-teu. Ele ficou sem a fonte de fonte da minha fila. Apenas-tema. Mas mesmo que Vérône, mais eu sei que se convoccu. Mas sempre foi levante! Não sei se devia ouvrir dizer que vim daqui. Não sei se devia ele ter tudo em frente. Não sei se devia tocar quanto a bebe. Ok, eu vou parar de me deixar. Não sei se devia fazer. Não tem que fazer? Você quer dizer o que eu tenho? Eu vou te dizer com a ideia de que você possa dizer. E você quer dizer? Ok. Você está aqui? Você está me dizendo. Eu soube que você gostaria de falar sobre minha vida. Eu vou falar sobre tudo para você. Você falou que eu vou te dizer, você vai te dizer de que eu vou te dizer. Här, a mãe que a mãe simplesmente nos diretrizes, ela pode chamar Rice pra cantar no celular. Asamu! Hããs, ele esteve a seu dinheiro sincrito, porque sa� laire é a não… A gente testa que ela faz isso, porque e a gente ainda não se vale na sua vida. E isso é que você tem que fazer isso. Quando você vê que você tem que ir no celular, que você tem que ir no celular, Não, mas diz que você toma isso, porque não fazemos que não o que está. Você não tem uma dúvida... Você não tem uma dúvida. Você não tem uma dúvida. Você tem uma dúvida. Você tem um homem que lê um homem para se relative, O que você quer fazer isso? Você pode falar. Porque essa pessoa te ouveu. Você pode te impressionar. Agora você pode me dizer isso. Agora você pode falar. A que você quer que o povo que... que você quer fazer isso? Você pode te dizer isso na sua casa? Não tem nada. Você pode reabender sua casa? Righto. There we go. Come on! Come on! Come on! Come on, Euban. Come on! Come on, Euban, não é? Come on! Dole todo. Ah Ah! Vamos lá, e estamos no way, like! Estar com as pessoas que estão com as pessoas, Quando você viu? Dole tudo! Dole tudo! Dole tudo! A CIDADE NO BRASIL Azerra, venha a falecer nun seus parentes, Mas quem bño a fazer isso? equity a uh a喔 Aánh a Isso aqui éory! Aiprise! Vai receber aqui mais você pode quê? Por já que é que você vai nessa potência? Você sabe que é o carro abaixo sonho que disse que nas mãos queی diabólogos eJaial? Claro, soube aí, virou só para arrivedes... Eu tonto no teu nome. Isso conta comodo claro de colours, Fui, se sentir bem. E aí você já foi um Jensari. Essaia a言 25 milpal. Não sofá que ele fosse 들어 o casse. Não sofá que não sei! Aleluia! Se dá para isso, é certaọnitat? O que é isso, de ver no cachorro? O que é isso que você quer dizer? Você pode levar muito a desí, não sei que quem é o riso me lê. Você quer saber uma coisa mais você? Eu quero saber um... O que é isso? Que você quer? Você quer que seja uma pessoa para mais não seu 정iência. Você quer que seja um bebê. Seuynh. O que você dispare? Hoje eu vou deixar chegar aqui. Hoje eu vou deixar o dia. Não vou deixar. Não vou deixar o dia. Vou deixar o dia. Estes como? Não vai me fazer sozinho aqui. Não pense que é isso aqui? Não vai ser bem aí! Não aguja a volta. porque usou agora estão relevantes da lei nós vamos mudar de papel vamos conversar do u inconsciência você está contando com saber que får um pouco da sitzen se sabe que é um pouco da투as é que o seguinte sim a gente quer esse tipo ele tá da moto Em vai eu pegar aqui en frente de mim? Não fui друг aan. Mais não vim para ficar aqui. Olha só. Não dá para ela. Você não dá para como ela. Eles viram no seu trabalho, mas finalmente vem do mesmo. Então, você não dá para quem ela vai. Ou você não dá para? A partir de lá. É por ela para sair daqui. Ela é emprida de mim. Você não está aqui? Me dá para ela. Me dá para a soma. Deixa eu pegar ela. Você não tem nada? Você não tem nada. Você tem uma alunha com o cara que não. Você quer que você tenha uma alunha com a morte? Você não tem nada. Quando você tem uma alunha com a morte. Fale, sim. Não tem nada. Você tem um alunha? Você não tem uma alunha? Eu que falo oi beno! Eu que falo oi manobu a mim. Isso eu pego mal. Y assim que a gente vai me usar? A gente vai perguntar a mim. Eu que falo aqui. Eu falo aqui. O que eu falo aqui é que vai? Não é que ele como você. Não é um olho aqui. Se inscreva no canal. Amém. Amém. Ai, entahah. Ei, entah. Un desиков, ika cheque o berle cancer, hai, acende unha? ae se chamar de chão Nós temos um rapido que nós queremos que nós somos nós que nós somos rapido Fim O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 ... Eu acredito que você não vai fazer nada. Então, vou fazer nada mais para Deus. Para que você tenha um bando de faithfulidade do seu trabalho. Muito obrigado. Você pode me ajudar com a nossa conta. Você tem que me ajudar. Você o desafio muito melhor. Você tem que tomar as coisas. Você tem que começar a fazer uma conta. Estou Berry, você tem que tomar as coisas. Você tem que ter um contêiner? É mais um complemento! E não dá para nada. OK, dê-lá não. Rápido, dê-lá não. Conta o meu filho. followe-se. Não entendi a problema com isso. Não entendi a problema. Ele tá a esportes nas mães, Você quer ver se que eu vou ver? Você quer ver se eu ver? Você quer ver se ver ou não. Então, isto é isso. Música 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 É que é que tu as uma coisa de te dizer que tu as uma de teus. É que tu as uma coisa de teus? Você não tem a desus. Não tem que acolha. É que tu o as uma coisa de teus, o que tu as uma coisa de teus deus, tu me o as uma coisa de teus. Não, eu acho que isso é muito importante pois eu gerenciado. Não, eu falo pra minha mãe, eu não teo ativar. Se você não me perder mais não me perder. Agora derrotar a vontade de me levantar, eu vou te dar e eu pensar. Você vê que ela quer dizer eu não se fala. Porque ela está a gente, a gente que não tensoram o risco. Quando você fica aqui eu à casa, eu já estou aqui com a câmera e, eu não estou aqui. O que você quer dizer? Eu acho que a gente pode fazer isso, mas eu... Você não sabe se você quer dizer, mas eu não sei. Mas eu não sei se meu amigo. Eu não sei se você quer dizer, se ela quer dizer. Porque se não, você quer dizer orar para a minha família, o que eu estou dizendo, isso é muito difícil? Não sei lá não. A palavra eu não gostaria. Como que eu? Esses são as mulheres. Roupes de Vídeos. Se quiser, por favor, eu não vou peijar... Para passar pelo pergamento... Ojo não quer que você seja muito tempo. Perto, como é que é bom. Isso é aquilo que me faz. Sem dúvida que sozinho! Então eu sei um pouco como se você tá comigo. Eu não sei que eu nem queria que você seja bunda para a família. Eu não me lembro. Ele me mandou para dizer o meu pai Eu não tenho a promotoração. Eu não tenho a família. Ele me mandou por diáロ. Você não me mandou para dizer isso. Qual a gente? Sim, está aqui. Eu te mandou a foder. Eu te mandou. Eu te mandou para você. Sim, eu te mandou a foder. Tudo bem? Eu te mandou pra dar uma duma. Aqui bem que eu tô no futuro. Ele fará muito rápido. Vão muito, muito, quando eu tenho a tele, eu falo com o desempenho, e daria-lhe-te a o seu almoço. E você? Se ele te incompletem, quando você tem a Whoever complessa, ele vai ser um idiota. E ele vai falar sobre isso. Bem bem, dê-los. Convê-lo para você. Ele vai me dar um grá-lhes. Não, não não! Eu não me soltar, meu senhor! Deve ter um dia hereto. Vou te dizer nha. Você precisa de uma palestra. Você não consegue fazer isso! Você não consegue passar os哎! Se quer fazer a minha facora de volta! E isso quer dizer que a minha casa deve ter agora mesmo Assim aqui nos péssões. Você não consegue fazer isso! Você não consegue ver muitas pessoas e você não consegue ver o quê? Você não consegue ver o que você não consegue ver o que você não consegue ver o que você pode ver! Com licença... Olha ai vusus que isso aqui. O que o senhor se faça ir para o melhorar. Ele tem um problema. Bora para o melhorar. Ah, não vai lhe dar. Ah, não vai lhe dar. Ah, eu vou lhe dar. Ah, mas vai lá. Ah, mas vai. Vai lá, mas vai. Ah, Antti... Me a o meu Deus? A quem vai fazer isso? Se é o marcar de cruz, seu pai precisa de casa. A quem só faz isso? Meu pai precisa ser uma faculdade, ela precisa ser uma faculdade. E a quem vai fazer isso eu cancá. Mecânico. Meu pai é ele! Cê vai fazer isso tudo assim. Quem quer fazer isso mesmo? A quem faz isso é? Quem vai fazer essas coisas? Ele vai ficar com uma casa. Seu people que você está no levo. Não consegui, não forno, não ganha tudo. Não é esse último estígio. É que o meu pai me envolve, olha o meu filho do meu texto, olha o meu filho do meu telefone, você pode me avisar do meu telefone? Ele morra de meu filho, nem me queira me ver. Você consegue te tocar? Você consegue te tocar? Você fica te tocar? Porra, deixa eu e o problema, eu vou me fazer isso. Muita dica é bem interessante mesmo! O chefe dele é usado, eu estou chegando a te dar uma coisa e vai vir. Eu acho que isso é muito bom e não me faça! Não é assim, eu vou te fazer isso. Digo, pessoal, eu vou te fazer isso. Eu vou te fazer isso. A minha mesma coisa é a respeito, porque eu vou te fazer isso. Você acha que vai me fazer isso? Eu tive que ver, como vai me fazer isso? Eu vou te fazer isso importante. Eu vou te fazer isso. Mas não é que eu sei, mas não é como você vai lá, não é só ficar com a mão dele. Seria meu pai Meuse é um empresário contente que você tem que cliente no cliente que você tem de mim. Mas não tem aquele meu pai em casa e eu te deixo, você quer dizer, você tem que se electrificar? Vamos lá! Fique bem! Fazemos o lição do que você tem o seu saco! Você, você tem o seu saco aqui? Quem não quer que você tenha ramos? Pede sobre o que você está aqui. Inclusive o senhor, ele vê que o senhorerson não está sendo capaz de fazer isso. O senhor e o senhor? A senhora isso, ele fala assim. E aí a gente, o senhor? O senhor, o senhor. Os garfons, não é muito muito? Um, Femi, o senhor quer ir embora of your behalf? que falam diz uma elas similações do que seja comum Ainda quando estágio para a escola é que se arranham줄cia eu que sua Bolha usa Jér automwebore A gente muita�na São tentativas Não, não, não 200 anos Nesse torno a privi Não, não, não é Não, não é Quando a gente morrer Mãe, meus irmãos, meus irmãos. e aí eu não vôo Essa é a sua palavra. Essa é a sua palavra, a disse para mim, mas não tá, ela é uma palavra. Ela é de ouro mala. Ela é de ouro mala. Ela é da calorias. Ela é queira para que o foguete não isámos. Ela é de ouro. Essa é a sua prazo. Seu filho, se costuma, ela é a sua mulher. Ela é de ouro, ela é alguma coisa. Ela é a sua mulher. Ela é de ouroila e uma mulher com sangue. Nossa senhora! A ister e o que diria. Seu pai, não é só que significa isso, ele não se senta levar para o capital de seus filhos. É só que você senta, se você senta, se senta e não se senta levar para o caminho, eu não sei que você senta levar para o mundo e não tem mais também ... Sim, ele não era assim. Se você não me fez isso, você não tinha prestar sua conta. Você não era uma forma transformação. Você não era uma forma transformação, isso era um bom, tão bom, eu disse tudo. Você transforma uma nova 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 ... Você transforma uma nova nova ... Olha isso, olha você... Olha você. Ele só queridai a sua vida? Não é queira o mesmo? A sua vida, sua vida e a sua vida... Seja com os problemas de saúde, você pode fazer isso da minha vida. Eu quero dizer que é muito brasileiro, eu quero falar hoje sobre isso, eu quero falar quando eu tenho a sua vida. Eu quero falar em mimiria do meuas a sua vida. Não tem a ideia. Processo de vida minha vida é uma olhada. Você vê que não tem friends, é uma shorta da business talk. Eu estou falando. Mas era da vida e ele ainda não tem mais não tem uma garrafa. Mas nunca cumprindo-se, obn, agora você sabe que não tem mais. Não tem que bebe, mas eu não lembrá-lo. Não, não tem nada muito bom de humanidades, você sabe que não tem mais que se torne o suficiente. Onde te diz outros, onde a gente até? Eu falei que é conheceu o mladinho que eu venho aqui. E nos fãs com os mons aqui, que nos fãs não estão a salvou-los, Ei, aqui. Não estou a ver se viro. Não estou a ver. Você não vai ver se. Não sei, senso. Não estou a ver. Não comecei da minha mão. Passem. Passem. Ei, meu amor, é uma coisa. Eu não vou te dizer a minha família. Eu te digo que não quero dizer a minha família. A mulher e a mãe e a mãe, ela me amarrou. 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 Não, não é que eu não sei. Olha o meu filho, ele vai ouvir. Ele vai me 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 ouvir. Eu sou eu. Eu tenho certeza que ele não pode me fazer isso. Isso é assim todos os meus amigos. Ele não tem que prestar isso. Eu tenho certeza que ele não tem nada. Eles ficam técnicos. Os paises ficavam ali mesmo. Eles falavam com uma garrafia. Hães sobrados. Como você gostou do seu domínio e nos ajudou a sua vida. Você gostou de todo o meu avido. Você gostou do seu trabalho. A minha mãe e a meu filho, meu filho, eu conheço a vida. Quando eu tenho pensado que eu podia... Eu quero dizer que o pai tinha uma pressão de blood. Eu queria isso como a mãe. Você não quer dizer que ela não é morrena. Você não pode ficar aqui? Você não pode ficar com a cariba e não pode ficar com a cariba. Vai lá! Você não pode ficar aqui? Então, como você está aqui? Você é chegando aqui. Sempre que você possa passar. Calma, e o que fica? E não é do que 20 anos. Você está comendo. Não é do que a gente pode. Não é guia. A gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Vem aqui. Não é você? Você também não vai conseguir. Bom, não pode ser mais difícil de fazer isso! Eu também estou com isso. Eu sou que não mê, você não tem a fazer nada, mas canta de me ver. Muita vez você conheceu vocês, a gente até sua vida, O que fez isso? Porque ela não tinha fé. Você não tem nada. Não você não tem nada. Você não tem nada de você mesmo. Você vai por um mundo possível, você vai por você. Você tem nada de se fazer nada. Mas não a gente se riquei e você não precisa lear ainda. He vai vir ela quando derrubiou esse cara. Não gostou de levar ela primeiro, eu tô até面 que ela inst Publica Pala, dê 같아 ele. Só que não quer ver ela se filthy e quer ela se duerdar ainda não tem que ser quebrou ela também. Se você f嘲 Rosa e vai vir ela não tá pesada. Meu Deus é a desiderada, a desiderada, o que é isso? É uma desiderada, mas não é? O que é que é isso? Como eu te disse? Não, não! É uma desiderada. A minha igreja, eu tenho que confessar, que é uma equipe de prontas, é uma equipe. É uma equipe de prontas, é uma equipe de prontas. Se me esquecer desse dia. Se você quiser fazer o que você serve ou não sai de volta. E daqui a 6 meses, eu não vou se entender. Para qualquer outro. Para não. Olha só. Eu sou bem. Eu sou bem-eux, mas a involving minha família. É o que estou ficando com o pai dele. Mas , antes de me ver, eu sou bem-eux para mas com a comida. Quem quer que eu tenha de lá? Eu não sei agora. Quem você tem? Não, 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 não. Isso não significa que vocêвой e assassiná. Quem você levou? Uma explainedanda. Que bonheur sou? Quem você levou? Essa é a mal tête, por que você faz uma哥ia! Uma explainedanda? Como você vira? Uma de conversation abruptamente! Bem, quem está se conf Security 놀� đâu? Eu assumi os estávker a justify vir meu irmão! Como faz яр그램ão aoughing? Como? Porque a vigcheckada e dando muita diferença. Mes empanhumas é vanijam, exAC! Ninguém sabe o terceiro. Você está fazendo um comandinho? Cidade de sermos. Ei, não. Por que você gostou do outro? Você gostou do outro. Você vai ser um pom Hindo? Você vai fazer um homens? Então o Sr. Inginio? Sr. Escrição Tibi é seu pai no PNX. Era uma espécie de plantação. O Sr. Kalim greci a todos os homens atrás. É um assustado. Auxi, eu sou e o que? Você vai nos indígenas? Quem é o que você vai nos indígenas? Eu sou e que não é o que você vai nos indígenas. Eu vou me dizer isso. Eu vou falar com os animais de Osumeta. Eu estou fazendo isso porque ele me afirou. Eu me deixou para isso. Quem é os animais? Porque eles estão trabalhando no gênero. Osumeta, eu estou fazendo isso aí. Osumeta! Eu vou falar aqui. Você está brincando? Não sei. Tu e. Você já está com a Lassou-Lassou-Lassou-Lassou-Lassou-Lassou. Ahahah. Ele passa como uma chumeta. Criinho é um baitaçinha, que Jesus lhe demas. O Senhor Agenha, você está aqui e a Lassou. Ele vai dar alguma coisa? Você não pode apagar com a chegadachninha? Ele vai dar uma corrução dela. Esse é só a gente que muita gente aqui não sabe o que é o que é o que é o Que tu achou? Não é isso, não é isso? Não é isso. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Isso mesmo. Eu vou fazer isso. Então eu tenho que fazer isso. Eu falei com meu filho. O fato é que você não faz isso. Você me trouxe uma coisa de Oshumeta. Eu me disse, bom? Não, não. Você vai ficar com a fome. Você vai ficar com a fome. Você vai ficar com a fome. Ok, Ingenieur... Eu falei com minha filha, ela está ok? Então eu vou para cá. Então talvez amanhã, se você vai ficar com a fome. Você vai ficar com a fome. Quem vai ficar com a fome? Você vai ficar com a fome. Não, não. Você vai ficar com a fome. Ela não demonstrou. De будут as mansões. Ela não pastrou muito, mano. Ela não merecia com a fome. 연есть para качество. Ela não passe perdão agora. Ela interromou-la para mim. Fazia com a fome. Entrevai ouviiverse? Você ouviércot quizzes? E umAccento. Você vai ficar com você dentro da cadeia do seu alegria. contracts pra paraよね, Meus o tempo! Se diminuindo também, não tem tempo. O que? Mas esse sim? Mas o cabelo, aquele trabalho! Você falou que tinha ochau. Nossa, o nome do tio? Não está aqui disso? Não está aí, eu mendo aqui, vamos. É que Jerusalem era 30 anos . Meu filho. study com todos vocês não você não não ou Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 E o que está acontecendo é que é que a gente conhece a gente. Porque a gente tem que vermelha. A gente tem que vermelha. E se vê, se vê, se sente. Porque quando você fica no destopo, você não faz mais nada. Então, você fica no destopo. Então, o que é que é que você está formando? Porque eu quero que você tenha te acompanhado. Porque a gente tem que vermelha. mesmo assim mesmo. E até quando as pessoas que estavam gravando estávamos, eles não ficam com os que estão ficando com uma perda de uma mulher. Como que é isso? Ms Chegan, foi. A Chê de não se tornava lá dentro dela, mas alguém disse que dona de Rieselare, ela se torna com Stackuaria de fazer minha vida. Não, como eu disse que não lá gostava, não estava contando com isso mesmo. Mas o tempo tinha que ter que dizer A gente não tem a nhà, ou seja A gente chama isso de gama É onde vwam Você está na hora, eu pedir para você Ah, você precisa estar aqui Você quer que tenha façado a gente Você tem que ser Você está falando Você não tem que ter a gente 23 horas Isso é treinado É 24 horas, mas eu não fui Porque hoje é meu dia Eu não preciso enganar porque eu não estou matando! Feliz dia de uma semana月 a 2020 Enfim que eu não estou matando nesse fim Eu vou dizer que não fique bem Quando eu não me disse velho Eu não tenho medo de não sentir Minha é a século que eu não tenho Eu não tenho medo de ter na minha opção Eu já tenho medo de morrer Deu morrer Eu já tenho medo de te agirar E então eu acho que não tenho medo Então obrigado Eu adoro o dinheiro. Eu adoro o dinheiro. O meu nome é R demanda. Isso eu morava. Então, o que que você faz? A gente vai ver aqui. Atualmente, na breakthrough! É a gente sendo fechosa, então. Música 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 Eu sou que você está aqui? Eu sou que você está aqui. Eu sou que você está aqui. Eu estou aqui pra você. Eu estou aqui para você. Eu vou te dar a o seu filho. Agora, você está aí com um filho, você está aqui. Você está aqui com um filho que tem a sua mãe. Eu sou o filho. Quando eles estão aqui? Eu vou te dar a o filho. Eu não sei. Com certeza! Você cortou o doido! Eu quero falar que você ia me cair. Você vai ficar com o banco, você vai ficar com você. Você vai ficar com o banco, você vai ficar com o banco. Eu não vou ficar com a pedido. Você não vai ficar com ele. Eles indo para a assinada! she sabe então que isso é 이거 campo para salir mais é nioo Brownlee quer dizer pepe que querido 어� מעriz esse marithe na vinheta eram os han dep HS Tomino não vai precisar de pedra eles paramam votando Panucci tri 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 tri! News de when usines data Música Música Atura misi o ni wi me o lorun wa yomi Boko iba mi gom a pefumi Iwa jale o ni le poti e mone O jata o wanyan fanta inu rendu O bidu nu o pe ele konsumpunti O sou ndaxe o tomatão Boko ndamaxe na yeyong O bonde e son O bimi, o bimi, o bimi Atura mi gom a pefumi 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 O bimi, o bimi, o bimi, o bimi Atura mi gom a pefumi 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 Atura mi gom a pefumi